Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez, mostrando aí o Gaguinho cavando o buraco aí Tá com pedra, Gaguinho? Tá ruim aqui, hein? Pra fazer a coluna O irmão Everal tá ali também, o fedeiro Por enquanto não tem serviço aí pra trabalhar na colher Aí ele tá dando talento aqui É isso aí, irmão Everalda É isso aí Pois é, e o sol aqui tá quente, hein? Qualquer coisa, tendo algum serviço por aí Pode falar com o Everalda O Everalda e o Gaguinho da Charneca, né? É, rapaz Então é isso aí Não se esqueça de se inscrever aí no canal de Josiel Menezes Dá aquele like aí de positivo Fique com Deus E tudo de bom É isso aí E aí E aí E aí